Olá, meu filho tem 9 anos e nível 3 de suporte. Ele tem respondido com agressividade, beliscando, batendo ou dando um grito, toda vez que dizemos que ele não pode fazer alguma coisa ou obter o que ele quer naquele momento. Ele não aceita ser contrariado. Como melhorar esse comportamento? Muito bom, Bethânia. Geralmente é o que acontece com crianças que não conseguem negociar, que não conseguem falar ou explicar, porque é normal toda criança ficar brava e frustrada quando ela é avaliada e quando ela recebe um não. Só que imagina você, você não conseguir explicar que aquilo é muito importante para você. Você não conseguir negociar, você não conseguir discutir, que é tão comum nessa fase aí, que está quase numa pré-adolescência. E aí tende a ficar com mais exacerbação, porque enquanto a criança é pequenininha, o belisco é fraquinho, o chute é fraco, né? Dá para o bater é mais fraco. Agora, conforme a criança vai ficando mais forte e com os hormônios mais desenvolvidos, isso vai incomodando muito. Por isso que é importante a gente cuidar desde pequeno. Qual que é o conjunto de estratégias técnicas para a gente melhorar isso? Ampliar a comunicação dele. Ele é nível 3 de suporte, então ele tem um atraso bastante significativo e importante. Como é que está o desenvolvimento da linguagem dele? Ele está com a fono? Ele está usando o PECS, porque para esse nível de suporte a gente precisa de comunicação alternativa, porque ele não tem condições de verbalizar, de explicar, de conversar. Então precisa de comunicação alternativa, precisa da pastinha do PECS, precisa se comunicar através de figuras, a gente precisa ampliar esse repertório de comunicação. Responde no chat se ele está fazendo a pastinha do PECS bem consistentemente. Isso vai ajudar. Uma outra questão é também terapia comportamental. Nesse caso, como envolve uma auto e uma heteroagressão, ele precisa de tratamento comportamental com um especialista. O que o especialista vai fazer? O especialista em aba vai fazer? Vai trabalhar, além desse aumento da comunicação, vai trabalhar o que a gente chama de reforçamento diferencial de resposta. Vai trabalhar a atenção e ganhos quando ele faz uma coisa, oposta, diferente, ao contrário do que essas. Então vai te ensinar a fazer, dar coisas quando ele faz uma coisa incompatível com um beliscar. Então ele usa a mão, por exemplo, apontar, insistir apontando. Vai também aumentar a tolerância dele à frustração, aumentando o número de vezes que você diz não e contrária. Porque como ele faz isso, o que você faz como mãe? O que nós fazemos como mãe? A gente fica refém. E aí a gente vai dando cada vez menos não, vai tentando cada vez mais não frustrar. E aí quando frustra, a gente só frustra quando não tem jeito. E aí a criança não está habituada a sentir aquilo, vem numa carga, numa intensidade muito grande. Vai também trabalhar a flexibilidade mental, que tem relação com essa questão, que é o que a gente já estava falando um pouco. Vai trabalhar a extinção deste comportamento. Então ele não vai mais conseguir nenhum ganho com esse comportamento. São várias coisas. E uma coisa muito importante é discutir com o médico dele, é discutir com o psiquiátrico neurologista esse limiar de raiva. Sim. O que que a gente pode fazer de parte medicamentosa? É, quando entra nessa questão, assim, de uma agressividade muito grande, é importante pela segurança da criança e por, né, a gente pensar em medicação. Mas o que que a gente, eu costumo explicar aqui, as nossas emoções, né, a gente tem as nossas emoções básicas, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva e todo mundo também sente alegria, né? Essas emoções são emoções básicas, que também são coisas muito antigas e que estão em partes aqui bem antigas do nosso sistema nervoso central. E o que que acontece? A questão da raiva, da mesma forma que o medo, depende também do nosso temperamento, depende também de, né, do que que a gente herda nos nossos genes e, eventualmente, não só por uma questão de temperamento, mas, às vezes, uma questão de estresse muito grande, porque é uma criança que tem muita dificuldade de comunicação, tem dificuldade de conseguir lidar com as situações da vida, né? E aí, como todo mundo, a gente muitas vezes expressa isso com raiva. Aí, o que que acontece? As medicações, a gente pode usar diferentes tipos de medicação, tá? A mais usada aí, que é a mais conhecida no uso para as crianças, é a risperidona, tá? Que vai ler lá, a risperidona é um antipsicótico, mas, essencialmente, o que que a risperidona faz? A risperidona faz um bloqueio dopaminérgico, né? Ela faz com que a dopamine não dê uma diminuída na sua ativação, numa região específica do cérebro que regula a raiva. E com isso acontece o quê? Aquela emoção forte que aquela criança tem, aquela raiva que ela tem e que dá vontade de se bater, que dá vontade de puxar o cabelo, com o remédio, isso pode diminuir. Então, isso ajuda a proteger e ajuda também a gente conseguir intervir melhor. Então, isso também, até os próprios terapeutas e os pais sabem isso melhor do que ninguém. Que quando essa criança tá desregulada do ponto de vista aí, neuroquímico, de uma certa forma, né? Fica muito difícil a gente negociar, fica muito difícil a gente flexibilizar e trabalhar com essa criança. Então, é muito importante a gente pensar, sim, o uso de medicações. É muito importante a gente ver também como é que essa criança tá dormindo à noite, se ela tá conseguindo descansar. Qualquer um de nós, se a gente não dorme, a gente tem de ficar mais irritado, né? Tá? Daí tá perguntando aqui, só aproveitando, né? Que a risperidona atua na concentração. A risperidona não é um remédio específico pra atenção, tá? Inclusive, a risperidona numa dose mais alta do que aquela pessoa precisa, ela pode diminuir a questão atencional e deixar a pessoa um pouco sonolenta, que não é o que a gente quer, tá? Mas a risperidona melhora a interação dessa criança porque ela deixa a criança menos irritada. Então, por exemplo, quando tá na sala de terapia, quando o pai tá tentando intervir, se essa criança tá muito irritada, muito desregulada, muito agressiva, não é que ela não consegue interagir por uma falta de concentração propriamente. E aí, nesse sentido, o uso da risperidona melhora a maneira com que essa criança interage ali no tratamento e na vida como um todo. E por que que é importante os pais estarem no curso de ABBA? Porque vocês vão conseguir discutir com outro nível, com os profissionais que cuidam do teu filho. Então, psicólogo comportamental, quais são os procedimentos técnicos? Me ensina aqui, vamos discutir juntos sobre reforçamento diferencial. O que que é isso? Não, vocês não vão ser enrolados, entendeu? Vocês sabem o que vocês estão falando e vocês vão exigir do profissional um nível de acompanhamento que é, no mínimo, esse aqui que a gente está dando pra vocês, né?